e aí e hoje eu tenho vocês que mais vizinho aqui no canal nesse vídeo trazer para vocês um novo combo instante demais aqui no box fruit esse como cara vai ser um combo de quake igual de uma tá mano é um novo como tá já trouxe aqui um um de que igual de uma vez só que você daqui é diferente é um novo tá então acho que vai ser bem da hora que você tá vendo esse como aqui porque eu como muito bom da casa no balte e então bora lá para o como né cara chega de enrolar ações cara mas não esquece de deixar um like se inscreve no canal e compartilhando aí né para trazer mais gente para o canal então é isso e bora lá para o como cara como é bem simples bem fácil já comenta qual como você quer no próximo vídeo ou você quer que eu trago como específico que você fez por exemplo então bora lá cara eu tô dizendo que o cedo igual de uma vai puxar o cara jogar o v da quake o z igual de uma e finalizar com o z da quake se não entendeu vai ter agora que eu tá mostrando no combo então já bora lá né cara provavelmente eu tá errando esse espectrante mas tudo bem é costume já tá chegando aqui ó c toma puxou ele acertei toma aí o z do lado de uma e rapidamente você já puxa aqui com a quake você pode até ó 18.000 25.000 cara incrível velho porque enquanto ele tá ali no ataque da z da quake a animação é bem longa aí vai contando o dano do ciborgue ainda vai contar o dano do tsunami então cara é muito dano dando medo desse ataque e o cara não consegue fugir porque o z da quake é né animaçãozinha é complicada não dá para fugir no meio dela e é isso cara aí uma coisa legal é que tipo assim cara esse combo tem um dano absurdo como vocês viram e é um como muito bom para quem tá começando agora tá ligado então vocês puderem usar quem tá começando agora que a imicação botezinho é bom porque ele dá muito dano e é muito forte e além de ser um combo bem fácil de fazer que começa com o cedo igual de um então não precisa estar tipo você tá perto do do cara assim para tá usando com nem nada e mano já deixa o like se inscreve também beleza para apoiar o canal e como eu falei já comenta algum como você quer que eu trago tipo sei lá como de lá de como de alguma coisa ou eu tô pensando em fazer um desafio de mais ou menos os tipo a trazer um combo com a fruta mais cara da loja ou com a fruta que vinha na renda o fluido tá ligado então se quiser que eu faço um dia assim já dá comenta e já comenta você quiser que eu trago um como você que você fez por exemplo falar para vocês aqui em cara da hora é que tipo assim depois de chegar aqui o z do guardiúma o cara vai dar uma faixa para frente e daí você vai jogar o z né o z da quick né mas cara nesse momento você pode achar que o cara vai fugir mano mas cara só se o cara for realmente bem lento para a noite tá usando o z da quick porque é um realmente bem complicado o cara tá fugindo beleza mas para ninguém que pareça não é tão fácil assim você fugir desse z da quick depois de igual de uma tá porque ele é meio bugado cara com mais cara já desde antes já se meu longe se você for rápido rápido cara não dá tempo cara fugir por mais que ele esteja longe ele vai voltar para cá meio que teleportar porque está aqui muito bugado velho então é uma coisa da hora que você pode estar né usando no meio do pvp vamos lá para como mais uma vez mais mano antes disso que ele falou também para que é o seguinte cara quando você for ativar o cibó cara você não ativa aqui no começo do combo beleza você vai é já errada de qualquer jeito sou muito nessa daqui mas beleza uma coisa que tá falando aqui galera é que quando você for ativar o cibó cara você não ativa no começo do combo sabe a hora que você puxa aqui o cara e joga o v da quake mano então é nessa hora que você tem que usar aqui ó quando você puxou o cara e usou o v da quake você vai ativar o cibó que joga o z da do gole de uma e joga o z da quick dá tempo tá ativando o cibó porque o v da quake é muito longo tá ligado não é que eu sei que é longo na verdade exagerei mas é que o estudo dele é porém que ele parece cara não é um estudo tão curto assim tá cara como você acha o estudo da quick é bem longo sim não tipo tão longo contra uma ice por exemplo mas é praticamente o mesmo tanto da rumble tá você pode achar que não mas sim é quase o mesmo tanto da rumble então cara dá tempo de ativar o cibó rapidão é só ser rápido desculpa os barulhos de fundo né mas que né tem várias coisas aqui para fazer barulho no meio do vídeo diferente com galinha cachorro e etc então é acontece bora lá que mais ou isso para tá encerrando o vídeo né cara a gente já tá falando ou não não sei tá puxando aqui ó toma puxou aí z v da quake acho que já tive o ciborgue aí eu vou z foi um pouquinho lento que eu tô mostrando para vocês aqui no caso né que basicamente é isso que eu acabei de mostrar que era se eu puxou o cara ativou o ciborgue jogou o z da gole de uma e dá tempo de boa no caso ali né eu fui um pouco mais lento assim só para ficar mais fácil de vocês verem não ser muito rápido assim porque senão é para entender direito então é isso mas na hora pvp claro você vai sair do jeitinho certo rapidão para dar tempo ou para que aliás para não é tempo cara fugir nem nada né então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like se inscreve no canal compartilha com seus amigos para trazer mais gente para o canal muito obrigado a todos meus vídeos falou fui tchau